O programa Aliança Moçambicana para a Eliminação da Malária reduziu em 85% os casos de malária em 3 anos no distrito de Magude, na província de Maputo. O programa tem como objetivo criar e testar tratamentos para diminuir a transmissão da malária e alcançar a meta de 0 casos em 5 anos. O continente africano tem um registro de cerca de 30 milhões de infetados pela Covid-19 e ultrapassou 900 mil recuperados. De acordo com a África CDC, a África Austral continua a registrar o maior número de casos positivos e de mortes devido à pandemia, com cerca de 650 mil e 100 infetados e 14 mil vítimas mortais. Perto de 2,5 milhões de crianças morreram no primeiro mês de vida no mundo em 2018, o que equivale a 7 mil mortes diárias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o mundo teve progressos na sobrevivência infantil desde 1990, reduzindo de 5 milhões em 1990 para 2,5 milhões em 2018, o número de mortes neonatais. Sabia que existem sinais gerais de perigo no recém-nascido e que devemos prestar atenção? No primeiro mês de vida, o bebê passa por mudanças rápidas e importantes, enquanto se adapta à vida fora do útero. É importante que os pais estejam atentos aos sinais de alerta como gemidos, recusa da mama, vômitos, respiração rápida ou difícil, febre, sonolência, cheiro fétido, vermelhidão à volta do umbigo, diarreia, convulsões e pele do corpo amarelada ou azulada. Todos estes sinais podem indicar uma infecção. Se identificar algum deles, não fique em casa à espera do bebê melhorar. Leve-o de imediato à unidade sanitária.